Oi, crianças, tudo bem com vocês? Tia Jéssica está aqui hoje para fazer uma mágica. Olha, estou de mágica. Vamos descobrir as cores das frutas? Vamos ver. Hum, esse aqui é o limão. Que cor será que é o limão? Abracadabra! Que cor que ficou? Verde, muito bem. E essa aqui, que cor que é? É a banana. Que cor que é a banana? Vamos descobrir. Abracadabra! Sacode! Sacode, sacode! Amarela! A banana é amarela. E a nossa maçã? Que cor será? Vamos descobrir? Abra! Sacode! Vermelha! Nossa maçã é vermelha! Vocês gostaram da nossa mágica? Vermelho, amarelo e verde. São as cores das nossas frutas. E para essa atividade, vamos pintar o nosso morango com tinta vermelha. Vamos pintar? Vamos colocar as nossas frutinhas aqui de ladinho. Nossa farinha. E vamos fazer a nossa atividade. Vamos pegar o dedinho, a tinta vermelha e, ó, vamos pintar o nosso morango bem bonitinho. Bem bonitinho. Vamos espalhar a tinta no nosso morango. Assim, ó. Bem legal. Bem vermelhinho. Combinadinho? Quero ver vocês terminarem a nossa atividade bem bonitinho. Depois vocês me mostram certinho, combinado? Espero que vocês tenham gostado da nossa mágica de hoje. E... Tchau! Até a próxima! Tchau!